Está a dar? Não sei, vamos ver. Ah, a iniciar. E tu? Estás a jogar? Não estás? Não, não estou, não estou a jogar. Estou aqui a tratar do PC. Ok, faço mais mal. Não faz mal. Ok, não tens conseguido, opa, é a careta, cara. Ok. Vamos ver se agora eu consigo. Espera aí que eu vou atrás de ti. Ah, é mais mal, deixa eu estar aqui. Não quero ver, é mesmo assim. Não, 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 não. Tchau! Sejam bem-vindo. Vocês estão sejam bem-vindo, Objetivo Fata. Ah! Ataquem o novo objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que me faltava? Instalei o arizinho. Não vale a pena parar. Instalei o peixe. Não vale a pena parar. Não vale a pena parar. Instalei o Stink. Não tenho nada a querer jogar por lá. Instalei o peixe. E pronto. Parei o Windows Defender. Parei as atualizações. O Windows Defender. As aplicações e o... Mais alguma cênica. Também parei. Cabo. Sim, é difícil mudar nada. Não sei quantas vezes, pai, duas. Mas mataste, gajo. Sempre te apetece. É. Uma kill. Pronto. Também lá. Um bonus score e outra. Vou regressar a menu. Um. E isto agora é... Durante quanto tempo é este aberto? Ui. Dois metros. Mas também só tenho este mapa, não é? É. Até 21 de outubro. Depois são 70 horas. Um. É. É. Pronto. Ok. Agora vou parar o stream. Vamos junto. É.